Seja muito bem-vindo, aluno professor Michael aqui trazendo mais um vídeo. E esse vídeo é muito legal, que é os desafios da comunidade. Sim, lá na aba da comunidade do canal eu coloco várias perguntinhas pra vocês. Se você não está acompanhando, tá dando mole, vai lá na aba comunidade, eu coloco vários testes que você responde ali. E aí vai falando quantos votos tem, a porcentagem da galera que votou. E hoje eu vou fazer uma sugestão de vocês, que é resolver os desafios da comunidade. Eu separei os primeiros desafios, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui sempre uma vez na semana, ou de duas em duas semanas, resolvendo os desafios que eu coloquei lá. Beleza? Então espero que vocês gostem dessa nova ideia aí, resolvendo os desafios da comunidade. E a gente vai descobrir se a maioria acertou ou errou, né? Isso é importante também, ver como é que está o conhecimento de vocês em matemática, beleza? Primeira questão aí, teve 1,2 mil votos, ou seja, 1.200 votos, muito legal. Onde a maioria falou que foi a letra A, onde eu perguntei qual dos números a seguir não é divisível por 3. Galera, pra você verificar se o número é divisível por 3, se ele é, a soma dos seus algarismos dá um múltiplo de 3. Então se ele não é, a soma dos algarismos não é um múltiplo de 3. Então vamos lá ver o 2,8,6, que é onde a galera falou que é a resposta correta. 2 mais 8 mais 6. Quanto que dá essa brincadeira aí? 16. 16 é um múltiplo de 3? Não! Então, de fato, a maioria acertou. Veja que nas outras vai bater. 3 mais 0 mais 0 é 3, que é o múltiplo de 3, beleza? 3 mais 5 mais 7, aqui vai dar 5 mais 7, 12. Com 3, 15. Beleza? Múltiplo de 3. 411. 4 mais 1 mais 1 vai dar 6, beleza? Então a maioria acertou o primeiro desafio. Vocês são os melhores inscritos do Brasil. Então já deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Agora, a segunda questão, ela foi a questão ali que deu mais, vamos botar assim, mais tretas. Mas vamos dizer, vamos botar assim, deixou mais polêmica a situação. Que é a questão da probabilidade de um casal ter 4 filhos, 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Lembrando que como eu não falei nada aqui, a probabilidade de nascer menino e menina, a gente vai considerar que é a mesma, que é 1 sobre 2. Então, observa o seguinte, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Eu vou colocar aqui, esse como homem, esse como homem, aqui como mulher, aqui como mulher, beleza? Para ficar legal. E cada probabilidade é meio. Então a gente tem aqui, meio, meio, meio e meio. Multiplicando, porque ele vai ter um filho e outro filho e outro filho e outro filho, eu ficaria com 1, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Mas essa não é a resposta correta, galera. 1 sobre 16. Porque aqui a gente tem que considerar, essa é uma questão, era a mais difícil que eu postei nessa categoria aí, nessa sequência de questões. Aqui a gente tem que considerar que eu estou permutando, tem a loja de análise combinatória aqui no canal, uma permutação com repetição. É uma permutação de 4 com repetição de 2 em 2. Porque não necessariamente é homem, homem, mulher e mulher. Eu posso ter homem, mulher, homem, mulher. Pode ser mulher, mulher, homem, homem. Então eu posso mexer nessa ordem aí. Então eu posso fazer essa ordem de quantas maneiras diferentes? Bem, eu posso fazer aqui, deixa eu puxar a conta um pouquinho para cá para a gente ganhar espaço. Eu posso ficar com 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial e o outro 2 fatorial eu vou desenvolver. Corta esse cara com esse cara, corta esse cara com esse cara. Aqui vai dar 2, beleza? Então aqui vai dar 6, tudo bem? Porque eu simplifiquei o 4 com 2. E aí eu teria que pegar aquele meu resultado, que foi 1 sobre 16 e ainda multiplicar por 6. Então eu ficaria 6 sobre 16. Eu simplificaria esse daqui por 2. Então eu ficaria com 3 oitavos. 3 oitavos quando você divide, pequeno gafanhoto do Brasil, você vai obter 0,375. Que quando eu transformo em porcentagem, multiplicando por 100, fica 37,5 de fato. Então a maioria, novamente, acertou. Foi por pouco. 51% acertaram. E aqui é grande, galera. Caiu no inimigo. Deixaram o inimigo agir. Deixaram o inimigo agir na sutileza. Já que eu falei que é metade masculino, metade feminino, o pessoal já foi logo nos 50%. Não entendeu a maldade no coração. Cuidado que alguns desafios que eu boto têm ali as pegadinhas, hein? Vamos lá, mais uma então. Então, qual é a relação para os poliados convexos, a relação de Euler? A relação de Euler é que V mais F é igual a A mais 2. Vértices mais fáceis é igual a quantidade de arestas mais 2. Famoso, vamos fazer amor A2 ou a versão menos pejorativa, vamos fazer arroz A2. Que a galera matou fácil aí, ó. 84% acertaram. Então, V mais F é igual a A mais 2. Essa aqui teve mil votos. A anterior teve 83. Eu acho que a galera viu que era difícil. Ou o YouTube não notificou essa aqui, né? Porque essa foi a que teve menos votos de todas. Foi bugadaça. Belezinha. Então, vamos lá. Mais uma. Quantas diagonais possui o octógono regular? Para você matar essa daí, tinha que lembrar a fórmula das diagonais, né? N vezes N menos 3. Tudo isso sobre 2. Onde N é o número de lados. Pequeno gafanhoto. Como é um octógono, então são 8 lados. Então, 8 vezes 8 menos 3. Tudo isso sobre 2. Então, eu vou ficar com 8 que multiplica ali 5. Tudo isso sobre 2. Eu posso simplificar o 8 com 2 aqui, bonitão. Vai dar 4. E 5 vezes 4 vai dar 20. 20 e 54%. A grande maioria acertou. Eu falo. Eu falo. Eu tenho os melhores inscritos do Brasil. Tem ou não tenho? Tem ou não tenho, camarada? Pô, tenho ali. Eu tenho. A maioria acerta. Galera aqui, deixou o inimigo agir. Marcou 40. Próxima questão. De quantos modos posso montar uma comissão de 2 pessoas e um total de 5? Galera, montar comissão é clássico de fazer combinação. A playlist de combinatória está aí para isso aqui no canal. Então, para montar uma comissão de 2 pessoas com um total de 5, se for pessoa 1, pessoa 2, não é a mesma coisa que a comissão da pessoa 2, pessoa 1. Então, a ordem não importa. Você faz uma combinação. O total é 5 e eu escolho quantas? 2. Como é que era a formulazinha da combinação? Vamos relembrar? Combinação de N elementos, onde eu escolho P. N fatorial dividido por P fatorial e aqui o N menos P fatorial. Em Brasa, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que aqui o P está sendo 2, e aqui 5 menos 3 fatorial. Faz contínio. 5 fatorial dividido por 2 fatorial e o 3 fatorial. Vou desenvolver o 5 para cortar com 3. Então, 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Só que o 2 fatorial a gente já sabe que é 2, né? Serão na mão. Vapo, 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 vapo. Aqui cortou, virou 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 é a que a grande maioria falou. Acertaram aqui. 10, 60%. Show de bola? A galera que marcou 20 deixou o inimigo agir. Pensou que para a primeira pessoa tinha 5 possibilidades, para a segunda tinha 4. E seria isso daí se isso fosse um arranjo, beleza? Se a ordem importasse. Mas a ordem não importa. Não tem cargos nessa comissão. Tranquilo? Próxima questão. Planificando um prisma quadrangular regular, obtemos quantas figuras? Galera, vamos lá. Vou tentar desenhar um prisma aqui quadrangular regular para você visualizar o que acontece. Você viu que ficou uma bosta, né? Deixa eu desenhar de novo, porque vocês merecem coisa melhor. Espera aí, vamos lá. Calme. Calme o seu coração. Vamos lá. Nossa, mano. Que bosta de desenho foi esse, cara? Cruz credo. Vamos lá. Tentativa número 57. Então, vamos lá. Vai sair. Vai sair o prisma. Vai sair o prisma. Forçar. Forçar. Vamos lá. Aê! Saiu o prisma. Quando você planifica essa parada aqui, rapaz, o que acontece? Planificou. Você vai ter um quadrado aqui, um quadrado aqui, beleza? Das bases. Esse aqui e esse aqui. E aí, ó, você vai ter seis retângulos dessa parte aqui do meio. Então, quando você planifica essa brincadeira, você vai ter aqui, eu falei seis, né? Perdão. São quatro retângulos mais os dois quadrados que estavam ali. Isso vai implicar que você vai ter quantas figuras planas, meu pequeno gafanhoto? Você vai ter o quê? Vamos ajeitar aqui, ó. Você vai ter seis figuras planas, o que a maioria marcou. Marcou, estou falando, melhores inscritos do Brasil. Vamos lá. Dois números primos entre si possuem um MMC. Soma deles dois, produto deles dois. A grande maioria falou que era produto. E, de fato, ó, se você tira MMC de 5 e 2, o MMC é 10. Se eu tiro MMC de 3 e 5, o MMC vai ser igual a 15. De fato, é o produto. Os números primos entre si, lembrando que eles são primos entre si, quando o MDC deles é 1. O máximo divisor comum deles é 1. E aí, quando eles são primos entre si, por exemplo, aqui 4 e 3. Ah, mas 4 não é primo. Irmão, primos entre si. O MDC deles é 1. O máximo divisor comum deles é 1. Então, o MDC de 4 e 3 é 12. Pode conferir aí. Então, a maioria acertou também. O que a gente verificou aqui que a grande maioria acertaram. A maioria acertou, né? A quantidade ali acertou as questões. Então, tá, a galera tá estudando. Tá papirando. Vamos continuar. Eu espero fazer a parte 2 desse vídeo. Depende do like de vocês. Espero que vocês tenham curtido os nossos desafios da comunidade. Desafios da galera. Tamo juntão. Vai continuar esse quadro aqui dependendo do feedback de vocês. E se vocês responderem lá as questões da aba comunidade do canal. Só vim aqui no canal. Tem assim, ó. Início vídeos, comunidade. Vai lá em comunidade. Clica. Tem vários pra você assistir lá e fazer. E depois esperar o vídeo de resolução, hein? Tamo junto, parceiros. Valeu. Deus te abençoe. Te espero na próxima aula, no próximo vídeo. E fui.